E agora eu vim aqui fazer uma visita surpresa para o Rafael, ele não sabe que eu estou aqui. Vou dar uma conferência. E você é assim para ganhar algo? Olha o empresário. Você está? Tranquilo? Estão nominados pela quarta vez. Quarta vez. É a quarta vez que você é nominado? Sim, quarta vez. Está ali o troféuzinho. Um bichinho ali. Primeirinho. Primeirinho da tarde. Ele está aí, no meio. Vamos lá. Espera aí. Espera aí. Esse aqui é o vento da moto. Estão aqui os dois orgulhos. Esses dois aqui. Esse aqui tem orgulho. Ele estava no meio dia do mandeaco. É um negócio que eu gosto de falar. Foi meia hora de empurrar. Chego no vestiário e depois meia hora de empurrar. Mal, cansado. Andando assim mal. Vou assim enxado. Meia hora sem intervalo. Chego no centro. Ah, vandeaco, vandeaco. Pô! Falei, boa luta, lutão. Falei, pô, da tua vez, vandelei. Da tua vez vai lá. Ah, ele vai. Eu pego e levanto. Ah, eu vou lá e ligo o chuveiro. Pego o chuveiro mal. Tomo a ducha super rápida. Volto e sento assim. Em vez de vandelei. Falei, não, vandelei. Está na tua hora. Você tem que ir lá. Não, não. Já foi. Já não cautei. Vinte segundos. E eu... Sem boiolais, sem boiolais. Sem boiolais. Sem boiolais. Sem boiolais. Terminou a cena assim. A gente vai de fora do ginásio. Estava mal. Fomei olhos de luta. Quem quiser ver essa luta, inclusive, você vai colocar no YouTube. VVC9. 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 Mas é a evolução do esporte. Eu gosto de perguntas. Vamos voltar lá atrás. Se a gente não tivesse feito isso, se a gente tivesse tido essa coragem de passar por eventos como esse, tudo tem um passo. Tem que ter os eventos mais cascagrosos do mundo. Poxa, a gente tem que ter o primeiro passo, chegar ali e lutar sem luva. Uma regra que era uma regra absurda. Então, se a gente não fizer nada agora, é como se a gente estivesse lutando essas regras. As mesmas regras pelo esporte agora. São as mesmas regras do passado, agora. Tu tá sem luva, meia hora vem na cabeça que tu vai lá e nós temos que evoluir. As praias tem uma evolução. Tem que ter os guerreiros passarem por dentro do octagon, pro ringue e ter passado por isso. Hoje você tem uma estrutura maravilhosa. Nós todos nós sabemos que você tinha uma estrutura igual lá no Brasil. Você largou tudo, veio pra cá, né? Acreditando na tua fé, abriu uma salinha. Lembra da primeira salinha? Salinha menor que o meu octagon. E isso aqui foi conquistado com muito suor, com muito trabalho e com muita competência. Então, realmente, isso é uma coisa que as pessoas que estão aqui na Califórnia têm que aproveitar essa oportunidade e ter esse contato com você. Mais uma vez, quero convidar todos vocês que estão na Califórnia. Venham aqui na Kings, falam com o Rafael. Isso aqui é mestre de verdade. dizendo vamos ganhar. Já votei lá em casa. Boa! Eu vi, o vídeo ficou sensacional, mano. Pô, dando a letra de como fazer o voto, de como... Só passei palavras. Então isso aí é uma coisa que... Muito obrigado, tenho que te agradecer. E eu que tenho que te agradecer por você, tirar realmente esse sentimento que eu tenho. Todos nós somos seus alunos. Acho que você que faz tempo que não liga pro mestre, liga pro mestre. O telefone dele tá aqui embaixo. Liga já. É um prazer poder estar aqui. Foi muito bom te ver, que me abençoe. Sabe, hoje eu sempre, tá? Então, você sabe o que você fez comigo, tá? Muito obrigado, tá? Muito obrigado. Muito obrigado, tá? Amém. Amém. Fique ligado. Fique ligado.